Música Bom dia meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil Estamos apresentando aqui na BR-101 Aqui em Santo Antônio de Jesus No trevo que vai para a Margosa No trevo que vai para a Margosa Aí, mercearia, lua nova Restaurante e churrascaria Vende tudo, comida gostosa, comida caseira, barata Vocês que quiserem vir tomar seu refrigerante Comer um tiragosto Aí, chega aqui e fique parado aí como todo mundo está Todo mundo está passando aí e está chegando O rapaz da moto branca chegou com a moto branca Aí, a marca ronda E aí, 160 Cilindrada Chegou na moto O rapaz, o churrasqueiro está ali Que é o filho da dona E graças a Deus Todo mundo está aqui Estamos todos bem, com saúde E graças a Deus Olha, Dragão Marinho, eu vou falar uma coisa para você Olha aí, para você apresentar aí Esses restaurantes Graças a Deus, está me dando apoio Está me dando apoio E eu vivo assim Com a ajuda de casa de comércio Publicidade Divulgações E graças a Deus Agora estou indo para a Margoza Vou para a Margoza ainda hoje Se nosso Deus quiser E nosso Senhor Jesus Cristo Ajudar Eu concretizar Este sonho Que está para ser realizado Aqui Oswaldo Soares de Souza Aqui Do restaurante Mercearia Lua Nova Aqui Nas margens De frente Da BR-101 Com a entrada Da BA Bahia A estrada que vai Para a Margoza Oswaldo Soares de Souza Aqui De Santo Antônio de Jesus Estado da Bahia Para o Simões Filho no ar É com você, Dragão Marinho Filho no ar